Eu e tu e tu e eu Já pescou muito peixe? Uns 200 quilos Caraca vou falar para o vô Cidão que você acabou com os peixes Aproveita e fala para ele que o Zé Lima também está comigo Olha lá e as mim pescou um que dá 300 quilos Fiquei aqui o dia inteiro e até agora não pesquei nada Vou atirar uma soneca Agora sem meu almoço está garantido Fiquei aqui